Ela quer ficar comigo, mas ela não quer esponar Porque se rolar o boato, seu pai vai me pegar É tudo no sigilo, que fica mais gostoso Se tu ficar de quarto, eu vou te pegar de novo Se tu ficar de quarto, eu vou te pegar de novo Gosta a fim de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É zapo, vá, pula o crelinho, bem devagarinho É zapo, vá, pula o crelinho, bem devagarinho É zapo, 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 zapo Vem devagarinho, devagarinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É vapo vapo papo vapo não pode ter barulho É vapo 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 no gay A W Beat que produziu mais uma dobrazinha Ela quer ficar comigo mas ela nunca esponar Porque se rolar o boato seu pai vai me pegar É tudo no sigilo que fica mais gostoso Se tu ficar de quatro eu vou te pegar de novo Se tu ficar de quatro eu vou te pegar de novo Goste é a fim de transar mas tem que ser escandidinho Papai tá em casa e não pode ter barulho É vapo vapo no crelinho bem devagarinho É vapo 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 bem devagarinho Papai tá em casa e não pode ter barulho É vapo 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 no crelinho Papai papai tá em casa e tem que ser escandidinho É vapo 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 Legenda por Sônia Ruberti